Hoje vamos estudar Provérbios capítulo 25 verso 8 que fala assim O que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal Pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Quando uma história é contada, a primeira versão sempre parece a certa Não caia nessa Então quando você vai num tribunal e ouve uma pessoa, você fala assim Olha, com certeza ela tem razão, mas aí vem o outro e desacredita você Então, aquele que fala primeiro, seja no tribunal, seja numa roda de amigos Ele parece ter razão, eu já vivi isso muito Pessoas já me criticaram e aí a pessoa ouviu e acreditou Mas um dia essa pessoa me viu em algum lugar e me procurou no final e falou Pastor, eu tenho que te pedir perdão porque uma pessoa falou de você E aí eu ouvi o que ela disse, não procurei saber mais nada e fiquei com aquilo como sendo verdade Mas agora eu estou te vendo aqui, estou te conhecendo, ouvi seu sermão Peguei na sua mão, vi que não tem nada disso, me perdoa Isso não aconteceu comigo cem vezes não, aconteceu centenas, centenas E eu também já cometi esse erro várias vezes Não conheça ninguém pelos olhos dos outros Conheça você mesmo, não aceite o relatório de ninguém Seja você a pessoa que tem experiência Se não, lá no tribunal, vão te desacreditar E vão dizer, ó, você tem um discurso aí de que está tudo certo Mas não está não Toma cuidado então, para a gente nunca fazer um julgamento errado Seja louco por Jesus Música 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 Música